Galera, tem uma super novidade pra você que quer ganhar uma casa, quer ganhar gemas, quer ganhar moedas, quer ganhar armadura do Ninda e também do Admin. Então, meu querido, ficou curioso, né? Então assiste o vídeo até o final e eu vou te falar como você que vai ganhar isso de graça. Isso mesmo, de graça. Então, bora que bora pro vídeo! Salve, 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 galera! Tudo belezinha? Tudo top com vocês? Meu Deus do céu, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, mano, mas é real. Eu, eu ganhei uns códigos do PKXD que são só do Guter. É isso mesmo, ganhei a premiação aí do PKXD e eu quero agradecer já o PKXD por ter me dado esses códigos. Então, com esses códigos, é o seguinte, galera. Bom, pra você que quer ganhar simplesmente moedas, gemas, uma casa e uma armadura do Admin do Ninda. É, meu querido, isso mesmo que você ouviu. Tá preparado? Eu vou te falar fácil, fácil como é que vai funcionar. Galera, durante aqui a gameplay vai aparecer um pedaço de códigos. Vários, vários, vários pedacinhos que vocês vão ter que anotar e lá até o final do vídeo vai completar o código secreto pra ativar isso tudo. Galera, também tem o seguinte, eu vou sortear em live alguns códigos, tá? Então, tem que se inscrever no canal agora, ativar o sininho pra não perder live também, porque os códigos são poucos e, ó, então tem que ficar ligadinho. Bom, já vai começar a aparecer os códigos pra vocês, então se liga que agora a gente vai pra Querserun. E estamos aqui na Querserun. Então, vamos lá fazer uma Querserun, meu querido. E aí, eu quero perguntar pra vocês agora, nesse momento, qual é o seu minigame preferido? Deixa eu adivinhar. Não, não fala, não fala. É a Querserun. Ah, não é. Comenta aqui, então. Comenta aqui qual é o minigame que você mais gosta aqui do PKXD. Lembrando, galera, sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Ativa o sininho pra não perder live também, porque vou estar disponibilizando bastante códigos em live e tudo mais. Então, aproveita agora pra se inscrever, ativar o super sininho e não perder os códigos. Hum, já pensou em perder os códigos? Não, né, meu querido? E já, já eu vou falar que casa é que vocês vão ganhar e tudo mais. Estou recebendo esse super código. Cara, que legal, mano, que legal. Estou muito feliz de ganhar essa premiação, que eu posso, né, dar algumas coisas pra vocês, cara. Fico muito feliz com isso. Eu vou botar até a minha armadura de Super Ninda, velho. Estou muito feliz, velho. Hum, agora sim, velho. Agora sim, vai começar a corridinha aqui. E vocês vão anotando os números e letras que vai aparecendo na tela, hein, galera. Não perde. Anota um bonitinho, bonitinho e corre depois pro KHD pra ver se já conseguiu acessar o código. Tá, galera? E lembrando que apenas tem que ser o mais rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vai começar a corridinha aqui. Galera, não para de tocar hoje, hein. Querendo. E aí, vocês gostaram desses novos instrumentos? Que a gente pode fazer barulho por aí. Barulho não, né, Gota? É musica, man. É musica, man. Ó, tá legal, hein. Ó, juntaram os dois aqui, ó. Ah, que da hora. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Outro. Eu tenho bastante gente. Tem o Gabriel. Tem o Theo. Tem o... Ui! Fui. 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 Beleza, meu. Beleza. Tranquilo. Não. Tranquilo. 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 Ui! Foi. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá, ó. Bum. Bum. Foi difícil, velho. Ela é muito rápida. Ahn. Foi. Ui! Não. Tava indo certinho, velho. Certinho, certinho. Uou, 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 uou. Ó lá. Ó lá. Bum. Joguei, viu? Credo. Uou, primeiraço, meu querido. Uma caixa secreta. Galera, me ajuda, por favor. Comenta assim a roxa pro Guter. Por favor. Me ajuda, me ajuda. Porque eu não tô encontrando, velho. Eu não tenho umazinho, velho. Umazinhozinho. Vamos lá. 490. Ok, né? Uma gema. Ah, velho. Eu esperava mais. Esperava umazinha roxa. Né? Né? Galera, como eu falei, vai anotando todos os códigos aí que tá aparecendo na tela de vocês. Pra você não perder essa premiação, gemas, moedas, uma casa e armadura. Meu querido. É muita coisa. Mano, é muita coisa pra vocês. Então, não perde tempo. Já se inscreve também. Porque eu vou trazer mais códigos. Mais códigos aqui do PKXD, meu querido. Então, já sabe, né? Tu já sabe, né? E ó, quem tava na live aqui? Olha tanta imagem. Olha essa imagem que eu tirei. Olha essa imagem. Olha aqui. Cadê? Olha aqui. Nossa, a casa aqui foi top, mano. Olha aqui. Eu virei MC Guter. Quem tava nessa live? Quem tava nessa live? Foi muito da hora. Foi muito da hora, velho. Eu virei MC Guter e tudo, velho. Vamos lá pra mais uma corridinha, né? Vamos lá. Vamos lá. Vai anotando, vai anotando tudo aí. E eu quero saber. Comenta aqui depois. Não esquece de comentar quem é que conseguiu acessar o código, tá? Beleza? Beleza? Se você não conseguir, ó, não fica triste. Tem mais código. Só tem mais código que você tá lançando aqui no canal. Então, já sabe, né? Já sabe. Já falei. Já falei. Mas vou repetir. Se inscreve no canal e deixa o like aqui. Ah, eu tô muito rimador, velho. Tô muito rimador, viu? Tô rimando demais. Foi. Tá tranquilo. Esparta. Ó, vira ali, hein? Vira ali, hein? Ali foi um bom caminho, hein? Dei a cal. Dei a cal. Ui! Nossa, eu tô muito veloz, velho. Ui, achei que eu tinha ganhado aqui. Agora, agora trolou, hein? Ui! Por pouco. Por pouco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi, 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 foi. Consegui, velho. Consegui, consegui, consegui. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Consegui. Consegui. Vamos lá fora, vamos lá fora. Eu tô com meu pet. Eu tô com a Uni, velho. Eu até esqueço de upar meus pets. Eu fico usando o pet que eu já upei, velho. Mas a Uni é muito bonitinha, né? Olha ali a Uni Star. Ai, que bonitinha, velho. Muito bonita. Nossa, que lindo. Vamos lá fora. É, meu Deus. Olha aqui a aguinha, meu querido. Ó, galera. Aí, tá anotando os códigos? Tô anotando um por um? Tem que anotar um por um, meu querido. Anota tudo pra gente não perder, cara. E lembrando que eu vou estar fazendo sorteios aqui no canal também. Isso mesmo. Durante live eu vou soltar mais códigos também. Durante a game, a vídeos também vai ter código. Então você tem que ser, né? Tem que ativar o sininho. Ficar ligadito no máximo aqui no canal. Porque tem muito código, galera. Tem muito código. Vamos lá, Uni. Bora, Uni. Bora, bora. Porque, galera, vocês já estão... Vocês entenderam que vocês vão ganhar gemas, moedas, uma casa e armadura. Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa, cara. É muita, muita, muita coisa, mano. Estão preparados, né? E é, meu querido. E fica ligado que vai ter mais vídeos aqui no canal, tá? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido anotar todos os códigos. Se você não conseguiu, assiste de novo. Anota, confere tudo bonitinho. Se tá certo o código, tá? Quem conseguir acessar e ganhar, comenta aqui embaixo. Guter, eu consegui pegar o código e ativar. Se você não conseguiu ativar, não fica triste que tem mais códigos pra vocês. Demorou? É isso então, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.